Música Mensagem de Bezerra de Menezes O que mais podemos dizer? Todas as instruções que chegam nestes tempos trazem impulsos para que vocês possam mudar a vibração de seus corpos e manifestar uma nova vida criando uma nova realidade Espero que consigam perceber esta dimensão primitiva e acanhada onde não existe retorno de bênçãos deste formoso planeta e por tudo, até para respirar, vocês precisam pagar Esse sistema incentiva a esperança e a fé pois enquanto vocês ficam esperando milagres com as mãos estendidas esses senhores deitam e rolam sobre suas frustrações e decepções sem se importarem com o sofrimento que espalham sobre vocês e assim prosseguem tentando dizimar a raça humana Agora, nestes tempos decisivos e finais a alimentação é o alvo destas mentes satânicas Tudo está contaminado com todo tipo de venenos e substâncias nocivas ao corpo humano E dentro desse teatro de horrores vocês precisam sobreviver Assim sugerimos que prestem atenção ao comprarem seus alimentos porque o prazo de validade não é real As etiquetas são trocadas mas os alimentos são os mesmos Evitem doces e guloseimas que chamam a atenção pois ali está o foco das infecções sem diagnósticos médicos Depois do que fizeram com a humanidade exigindo que fossem submetidas a um experimento destruidor de vidas As doenças agora provocam mortes súbitas problemas de pele, de intestinos, de pulmões, de ossatura e principalmente confusões mentais E esses problemas de saúde não têm diagnósticos médicos A doença que agora os acomete é a mesma de antes Porém, comprometem a saúde mental Não se esqueçam de que vocês escolheram obedecer a esse sistema e por livre vontade foram ao encontro das doenças que agora os perseguem Quando pedimos que orem é para que se elevem acima deste nível da terceira dimensão Vocês não precisam de guias externos Façam a conexão com o Todo-Poderoso com o Eu Sou o que Eu Sou com a centelha divina que é eterna é para sempre Depois do corpo físico ser abatido por este sistema o que vai sobreviver é Deus Pai Deus a Mãe e Deus Filho A Única Verdade Busquem a Verdade Centenas de canais trabalham editando nossas instruções de todas as formas pois desejamos alcançar o maior número de almas Isso depende de suas escolhas E ainda existem milhares de pessoas envolvidas neste sistema que não abrem a consciência para o novo Entrar e salvar suas almas e seus espíritos eternos Amados viajantes do cosmos Depois desta maratona um novo sol é de brilhar O ar ficará mais leve e depois desta operação estorme uma nova vida renascerá Por enquanto se cuidem estejam recolhidos e com as mãos estendidas se ajudem pois todos estão precisando de ombros amigos para que os ajudem com o peso da pesada cruz Eu sou Bezerra de Menezes e vocês são as joias preciosas do amado Mestre Jesus Se esforcem um tanto mais e com bastante atenção nesta estrada de mão única caminhem sem olhar para trás Não desistam agora A luz brilha Assim está escrito Gratidão aos falangeiros de boa vontade Ótimo Amém.